Entrevista. Vinícius, pensa você tá trabalhando aqui. Aqui na Difusora, por exemplo, a gente trabalhando, a gente recebe uma cartilha, uma cartilha com orientações pra como temos que vir trabalhar. E fala que, por exemplo, na cartilha que a gente não pode vir trabalhar com o celular com capinha velha. Capinha branca, transparência de compra, que vai ficando amarelhada. Não pode. Não pode trabalhar com capinha amarelada. A roupa, não pode ter bolinha. Sabe quando a gente lava a roupa, às vezes, tecido ruim, aparece umas bolinhas. Vai ficando velho. Não pode, não pode ter bolinha, não pode ter pelo de animal, nada branquinho aparecendo, de pelugem. Não pode, por exemplo, tá com a unha ou a sobrancelha mal cuidada. Exigência até pra unha, pra sobrancelha. Mal hálito. Não pode trabalhar de mal hálito. Já pensou se recebeu uma cartilha assim, Vinícius? Como é que você ia agir? Uai, ia tentar fazer o máximo possível pra não enquadrar nesse negócio aqui, porque tem até a questão de calçado, sapato velho, né? Bolsa velha, essas mochilaiadas velhas que o povo anda pra lá e pra cá, película do celular, como você disse, e também a questão de material de trabalho. Nesse relatório que foi feito pelo banco, lá no Rio Grande do Sul, até caneta com tampa mastigada. Não pode. Não pode. Você mastigar. Quem tem mania de pegar a caneta, ficar com a caneta na boca, sim. E não pode mastigar, ficar tampinha mastigada. Então, é mais uma coisa que não pode. Uma questão polêmica, viu? Isso dá até problema jurídico isso aqui pra empresa, com toda certeza. Depois vão vir questionamentos. Não pode cabelo sujo. A gente que gosta de fazer um coque, amarrar o rabo de cavalo, porque ele não deu tempo de lavar. Não pode cabelo sujo. Não pode barba mal feita. Olha, não pode chulé, mal hálito e nem perfume demais. Viu, Vinícius? É, mas chulé e mal hálito... É complicado, né? Dá pra resolver, né, gente? Pelo amor de Deus. Questão de higiene também. É claro que tem questões genéticas, mas na maioria dos casos é questão de higiene. E aí, não precisa nem falar numa cartilha isso aqui. É questão da pessoa se organizar todo dia. Tem algumas frescuras aqui, mas algumas outras coisas são coisas, questões importantes. Principalmente essas referências aí, mal hálito, chulé, que é a coisa mais séria, né? É, mais séria dá pra cuidar. Só que tem muita gente, Vinícius, que quando a gente fala de mal hálito, é até uma questão interessante, porque tem gente que nem percebe que tem mal hálito, viu? Não tem noção. Vamos falar um pouquinho de mal hálito? Olha, a doutora Karine Magalhães é cirurgiã dentista, presidente da Associação Brasileira de Halitose, vai conversar com a gente um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Isadora, Vinícius, ouvim, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tá tudo bem, doutora. Doutora, pra começar com a senhora, doutora Karine Magalhães, presidente da Associação Brasileira de Halitose, essa questão, no caso do mal hálito, eu disse aqui até agora há pouco que é uma questão, na maioria das vezes, uma questão de higiene, mas tem outras questões também que causam esse problema tão sério e que aflige tantas pessoas no Brasil, né? Sim. Indo por esse lado que o banco mencionou que fez essa cartilha, incluindo o mal hálito, o que eu posso dizer pra vocês? Muitas vezes a gente acredita que realmente o mal hálito é só por falta de higiene. No entanto, nem sempre é assim. Quase todos os pacientes que eu recebo aqui hoje no consultório são pacientes que normalmente higienizam bem os bens, a língua, mas algum desequilíbrio ele tem. E o mais importante disso tudo, Isadora e Vinícius, é que quando a gente realmente tem a alteração do hálito, a gente mesmo não é capaz de perceber. Então é por isso que a gente precisa de receber o alerta de outra pessoa falando pra gente que a qualidade do nosso hálito não está boa. E aí sim que a gente vai buscar ajuda. Por quê? A questão do banco exigir ah, não pode ter mal hálito. Como é que eu vou tratar do meu hálito se eu não sei que eu tenho problema? Então, quando outra pessoa te avisa, normalmente não adianta ir pra aqueles enxaguentos bucais, express, precisa de buscar ajuda qualificada pra fazer o correto diagnóstico e tratamento. Por quê? Os enxaguentos normalmente eles marcaram por um período muito breve. Então, de nada vai adiantar. E muita gente fica chupando balinha, manda ralos pra cima, escova os dentes umas 30 vezes e pode ser um problema até relacionado à parte gastrointestinal da pessoa, problemas no esôfago, problemas no estômago e a pessoa achando que é simplesmente a questão de higiene. É bucal, né doutora? É, a litose, ela é quase 100% de origem bucal. O estômago praticamente não tem nada a ver com isso. Em mais de 10 anos atuando na área de a litose, um dia sequer eu recebi um paciente com alteração gástrica que fizesse a litose. As alterações gástricas, como refluxo gastroesofágico, ele é bem comum em boa parte da população, acredito que aproximadamente quase 30% da população. No entanto, ela não faz a litose, o refluxo não faz, a gastrointestina não faz, aquela bactéria que normalmente é muito comum no estômago também não faz. Então, assim, alguma coisa tem de desequilíbrio dentro da boca e o profissional qualificado vai identificar e vai tratar. Essas balas, a gente tem que tomar cuidado porque quando açucaradas, a gente pode ter maior risco para a cárie se você não tem uma boa higienização dos dentes, se não usa fio dental. Então, mesmo que você use chiclete que não tem açúcar, mesmo assim você tem um risco de até desenvolver doenças gástricas por tanto produzir ácido, chupando de filete para tentar mascarar do problema, quanto você não vai conseguir esconder. A boca é diferente do pé no sapato, que é o chulé. Você enfiou o pé no sapato, normalmente é raro que aquele cheiro vai sair para fora. A boca não. Você conversa, você respira. Então, isso aí tudo pode ser eliminado através de um simples respirar. Então, doutora Karina, a gente pode dizer que é mito falar que, ah, porque eu tenho um problema no intestino, um problema no estômago, eu tenho um mau hálito. É mito, então? Normalmente, sim. Se você tem uma doença gástrica ou intestinal ou qualquer outro órgão que a gente tenha, por exemplo, se tiver um câncer, se tiver hemorragia, se tiver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um doente renal, um paciente que é diabético, descontrolado, normalmente eles apresentam alteração do hálito, podem apresentar, só que é um cheiro que sai ruim pelo nariz e pela boca. Então, o paciente de boca aberta, a pessoa de boca aberta, apenas respirando, né, pelas narinas, ela consegue emitir aquele odor comprometido. Doutora, para a gente, para o nosso ouvinte aqui do Rádio Livre na Difusora ter uma noção, quais são os cuidados básicos, algumas dicas que a senhora poderia dar para o ouvinte para minimizar, para evitar ter esse problema. O que as pessoas devem fazer no dia a dia, na sua rotina de higiene bucal para evitarem terem um mau hálito? Sempre na dúvida, se tem ou não um hálito alterado, pergunte para alguém que seja da sua convivência. Se, por acaso, alguma vez ela já sentiu o seu hálito alterado, se sentiu, procure ajuda qualificada nesse assunto, que é o cirurgião uma medida que faz o diagnóstico para o tratamento da helitose, faça as higienizações em casa, uso da fita dental ou fio dental duas vezes por dia, pelo menos, a gente normalmente não recomenda após o almoço e antes de dormir, a escovação de no mínimo dois minutinhos, três vezes ao dia, com cremes dentais floretados, a limpeza da língua também é fundamental, às vezes você não tem um listador de língua, você pode fazer com a escova de dente, o melhor seria se você pudesse ter um listador específico, cada língua tem uma particularidade que vai exigir um listador específico, assim como escova de dente. Então, toda a prevenção ela é feita nessas consultas que acontecem pelo menos uma vez ao ano, o ideal seriam duas, ao consultório do cirurgião dentista, porque a gente evita não só o malásio, como a cárie, a doença da gengiva, câncer ou qualquer outra doença bucal. Doutora Karina, a gente tem a participação aqui da Socorro, a Socorro, ela não fala a cidade que nos escuta, acredito que deva ser aqui de Goiânia, mas ela fala o seguinte, que ela, agora que está bem mais velha, foi envelhecendo, ela tem percebido que ela tem tido um mau hálito, apesar dela sempre estar escovando o dente, e isso não era muito recorrente quando ela era mais nova, e ela diz que os netinhos dela, às vezes estão lá brincando com ela, e acaba falando, vovó, você está com mau hálito, ela quer saber se isso também já é uma consequência do idoso acabar tendo mau hálito, ou ela realmente tem que ficar mais atenta? Isadora, essa pergunta, ela é simplesmente maravilhosa, por quê? O mau hálito, ele é uma escolha de idade, o bebê pode ter mau hálito, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, qualquer idade, qualquer sexo, não tem uma prevalência específica, o mau hálito, ele é só um desequilíbrio de bactérias que acontece dentro da boca, para acontecer a litose de origem bucal, que normalmente acontece, a gente tem um desequilíbrio, então, o que eu recomendo para a dona socorro? Procure um cirurgião dentista, mas, a princípio, cuide bem, faça uma boa higiene bucal, por quê? Às vezes, a gente acha que escovou muito bem os dentes, o dente está acumulando placa em alguma região, a língua, que às vezes você tem um pouco de dificuldade de limpar, porque dá ânsia, de vômito, vai lá no fundinho com a escova de dente, ou com o limpador de língua, então, beber bastante água, para a água ajudar a gente a ter mais salívio, e a salívia ter o papel de proteção natural, como se fosse um protetor mesmo, um detergente, que vai remover essas bactérias, resíduos alimentares, então, dona socorro, tente fazer isso que eu recomendei, se não der certo, procure um profissional, um cirurgião dentista qualificado. Doutora Karine, quero agradecer a participação com a gente, a disponibilidade, uma explicação tão importante, e a gente deve voltar mais vezes a conversar um pouquinho sobre a nossa saúde bucal, porque brasileiro tem mania, doutora Karine, de não ir em dentista não, viu, só vai em dentista quando tem dor de dente, quando a cari, mas se não for desse jeito, a gente tem que ficar puxando a orelha, né? É verdade, a gente adora. Ficar forçando aqui, sempre falando o assunto e convencendo as pessoas a cuidarem mais dos dentes, a procurarem sempre um dentista. Obrigada, doutora.